Ninguém mais parece estar como era antes Será que o mundo resolveu girar Contra mim que só quer ser feliz Antes de tudo mudar Parecia estar tão bem Eu tinha amigos pra me apoiar E nunca me faltou ninguém Mas eu sei que vai passar E eu vou ficar bem Enquanto eu espero alguém pra me ajudar E me levar além E eu vou ficar bem Eu tentei até gritar Mas ninguém se moveu Eu não estou diferente É você que nunca percebeu E você nunca me conheceu Mas eu sei que vai passar E eu vou ficar bem Por enquanto eu espero alguém pra me ajudar E me levar além Mas eu sei que vai passar E eu vou ficar bem Eu vou ficar bem E eu vou ficar bem Senti Senti Que tudo que eu queria ter Eu pude encontrar em você Mas eu não consegui entender Mas eu não consegui entender Por que Terminou assim Início, meio e fim Sem nem saber O motivo de ocorrer Então eu olho pro céu Na esperança de olhar A mesma estrela que você Olha do teu lugar E vê Que não vale a pena Te dizer Que tudo que eu senti Por você Não passava de ilusão De alguém Que nunca desistiu De acreditar Na essência de um sorriso E no brilho de um olho Que nunca desistiu Amém. O que vou fazer, o que vou falar, o que vou buscar, como devo agir, é muito tarde pra sonhar, onde nós vamos parar. Por que é fácil mentir, mas não é fácil falar, como eu vou explicar, com que roupa eu vou, se não sei muito bem onde estou, e nem pra onde eu vou. Música Quero muito que meu sonho se torne real, porque o poder de quem acredita é sobrenatural. São perguntas que eu sempre me pego a fazer, mas minha vida me obriga nunca a responder. Quero muito que meu sonho se torne real, porque o poder de quem acredita é sobrenatural. Música 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 Música